Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan aí, é o seguinte, galera, tô aqui pra trazer, ó, vou completar aqui mais uns desafios, cadê o negócio que eu perdi aqui? De Fort Byte, é o seguinte, saiu uns novos aqui, ó, encontrado no cruzamento da sucata, vamos primeiro no 80, Fort Byte número 80, vamos completar esse negócio aqui, estou eu com o John Wick e vamos tentar completar, cara, não tá muito simples não, esse aqui é o seguinte, ó, vou ler pra vocês aqui o enunciado da bagaça. Esse barulho foi pra lá? Não, só no meu ouvido, é, encontrado no cruzamento da sucata, pô, encontrado no cruzamento da sucata é muito vago, muito vasto e sabe-se lá onde pode tá isso, vamos cair lá e vamos dar uma procurada, talvez pelo som a gente consiga encontrar onde tá esse negócio, beleza? Vamos lá, vamos lá, a gente vai cair no cruzamento da sucata, não preciso marcar, vocês sabem onde é, cara, e tem que caçar, e aí não tem muito esquema não, tem que caçar. Óbvio que eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu vou encontrar, mas deve ficar todo mundo, deve ficar no mesmo lugar, talvez mude um pouco de posição, é, pode ser que mude, cara, não tenho certeza. Mas vamos cair aqui e já procurar, vamos lá, vamos lá, vamos cair logo aqui, cruzamento da sucata, bom, enquanto eu tô caindo aqui, não esquece de já deixar o seu like no vídeo, deixa um comentário aí, cara, você é muito ruim. Ah, pra mim é um elogio, e já deixa, se inscreve aqui no meu canal, já, deixa qualquer coisa aí, comentando aí pra gente poder interagir, em geral eu respondo a galera, porque também não tem muita gente, comenta aqui, então vamos pegar logo um baúzinho aqui, show, pra gente poder já dar uma, pô, peguei essa porcaria dessa moita, cara, eu odeio essa moita, na vida, peguei a moita. Bom, vamos caçar aqui, vamos ver se a gente acha onde tá esse negócio, tá? Um baúzinho, outra moita? Pô, cara, eu gosto tanto de moita assim. Opa, achei! Show de bola, vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá, ó, peraí, se eu não morrer aqui, ó, você vem aqui, tá vendo, ó, nessa galeta, nessa miúga aqui, tem a máquina aqui, eu acho que vai ter, você vem aqui, tem um sofazinho, pá, entrou aqui, ó, show de bola, vamos ver se dá pra saber aqui a posição, vou marcar aqui pra vocês, ó, entre o B1 e o B2, beleza? Vamos pegar aqui, marcar aqui, ó, fazer a thumb, é 80, né, não é 08, não, é 80. Aí, coletei, show de bola, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa já seu like aqui, maroto, esses vídeos aqui, a galera tá bombando, cara, bateu visualizações altíssimas, 5, foi um recorde maravilhoso. Bom, não esquece de deixar seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, me siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais, tamo nóis junto aí, e valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri